Olha, eu estou começando o dia bem hoje, recebi de presente essa Nossa Senhora das Graças, feita por uma amiga, a Kátia, olha que coisa mais linda, quer dizer, estou começando o dia abençoado hoje, mas eu vou falar hoje sobre o poder do alface, essa folha, que eu acho que é a folha mais consumida nas saladas, além dela ser ótima, porque ela tem zinco, tem manganês, tem potássio, é diurético, é calmante também, você sabia que esse talinho aqui do alface, que todo mundo joga fora, é ótimo para fazer chá, para acalmar, para melhorar a qualidade do sono, pode usar a folha também, o primeiro chá que eu vou ensinar, é para melhorar a ansiedade e sono, então eu vou usar aqui, o talo do alface, vou cortar, vou colocar aqui, você sabia também que o alface é destrigente, para a pele é ótimo, como calmante, porque a nossa pele também, ela também fica estressada, então eu vou colocar aqui, um punhado bom de alface, e vou colocar aqui junto, um punhadinho de camomila, esse chá aqui é muito legal, principalmente para criança, aquela criança agitada, que não consegue dormir, entendeu? Aí você coloca água fervente aqui, deixa aqui durante mais ou menos 20 minutos, depois pode dar para criança, sabe aquela xicrinha de café? Pode dar aquela xicrinha de café umas 4 vezes ao dia, principalmente aquela criança muito irritada, com dificuldade para dormir, aqui, tá? Agora o outro que eu vou ensinar, ele é ótimo, vou usar as folhas, né? Se tiver o talo também você pode, tá? Tanto faz, pode ser a crespa, tem vários tipos de alface, né? Essa aqui é mais crespinha, ó, tá? Você vai usar aqui, ó, um punhado de alface, isso aqui é para adulto, tá? Para pessoa muito ansiosa, e ele também, é, melhora a qualidade do sono, tá? O alface, então vou colocar aqui um bom punhado de alface, ó, aperta aqui, né, que é alface, vou colocar um punhado, se você tiver na sua casa fresquinho, pode ser, aqui estou usando capim-cidreira, um punhado de capim-cidreira, ó, vou colocar aqui junto, tá? Maçã também, gente, com alface, é ótimo também, como calmante para criança também, é uma outra opção, tá? Vou colocar água fervente aqui, ó, vou deixar aqui durante 20 minutos, depois de 20 minutos, adulto vai tomar uma xícara de chá, cinco vezes por dia, tá? Se quiser adoçar, pode, mas o melhor é não usar açúcar refinado. Esse chá que eu ensinei para vocês, para criança, que é a camomila com alface, também é ótimo para pele, você pode preparar esse chá desta forma, deixa ele esfriar, coloca na geladeira, deixa ele gelar bem mesmo, e fazer compressas geladas, principalmente para oleiras, tá? É ótimo para dar uma amenizada e acalmar também a pele. Olha aqui, já está mudando a cor do nosso chazinho aqui, ó, ó, o outro também já está mudando, ó, a cor do nosso chá, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó 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 E aí